Boa tarde, família Portimonense. Estou aqui para vos desejar uma boa sorte nessa caminhada. Para vos desejar toda a sorte do mundo. Agradecer à administração que sempre me apoiaram, sempre estiveram comigo, sempre estiveram do meu lado. Sempre me ajudaram a ser um jogador melhor. Agradecer ao Míster, à equipa técnica e agradecer também aos meus colegas que sempre tiveram um carinho incondicional comigo nesses três anos, nesses últimos três anos. Quero também deixar um agradecimento a todos os adeptos que sempre estiveram conosco, que sempre estiveram do nosso lado e seremos um adepto do vosso lado. Tudo de bom para vocês e desejo tudo de bom nessa vossa caminhada.